Música Em um cenário onde atualmente as pessoas dormem 4, 5 horas por noite, a gente se preocupou em fazer uma campanha que alerte para a importância do sono hoje em dia, porque as pessoas não fecham nem um ciclo de 8 horas que é o necessário. E a falta de sono prejudica o desempenho profissional, as pessoas têm menos criatividade, elas têm menos facilidade para resolução de problemas, concentração. Para essa ação acontecer, nós tivemos a parceria da nossa lavanderia e costureira da Santa Casa, que nos apoiaram na confecção dos travesseiros e na confecção da roupa que os nossos promotores utilizaram. E a gente distribuiu travesseiros em alguns pontos da Santa Casa, onde tem circulação, tanto de funcionários como de pacientes. E fizemos a distribuição de flyers com dicas de sono. Música O sono é um período importante da nossa vida, muitas vezes nós negligenciamos. E existem doenças que acontecem durante o sono e que podem influenciar no nosso dia a dia. Então lembrar aquele indivíduo que dorme pouco, que tem dificuldades para dormir, para pegar no sono, para manter o seu sono. Aquele indivíduo que ronca muito à noite, que atrapalha o parceiro, a companheira do parto, que tem sonolência em excesso no dia seguinte, em qualquer lugar que ele senta, que ele para, ele cochila, mesmo sem querer. Pode procurar ou um clínico geral e ele orienta, ou diretamente um especialista dessas áreas. Música Achei mega legal, porque eu fiquei desconfiada olhando os travesseiros. Como eu sou um pouco curiosa, eu fui verificar o que era e fui olhar as informações. Música 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 Música